Olá você, e aí? Tudo certo, tudo joinha? Estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte de Sexto. Onda Oeste. Maravilha, falando, é sexta-feira, hoje o calendário registrando mais uma data especial. Deixa eu só dar uma pausa aqui, ó. Agora sim, ó. É isso aí, calendário registrando 18 de novembro de 2022. Dá o play, produção. Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onde? Onda Esporte. Oferecimento Cogio Materiais de Construção em Piuí. Salve, salve, meus queridos, minhas nobríssimas. Estamos na área com mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte, com o nosso Timasso, juntos, aqui na nossa bancada, nesta sexta-feira. Sextou, Roseli, bem-vinda. Obrigada, Gabriel. É isso aí, sextou, bebê. Boa tarde, Mari. Um prazer estar aqui com você. E um abraço a todos que estão aí do outro lado, nos ouvindo, nos assistindo. Muito obrigada pela companhia. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Gabs. Boa tarde pra vocês, meus atletas do coração. Que beleza. Por aqui no oferecimento da Cogio Materiais para Construção e Acabamentos, que é a parceira aí de quem está construindo, está reformando. Meu amigo, sexta-feira, segunda-feira, já está todo mundo lá de volta na obra. Então a hora é agora. Corre lá, já faça suas compras, já deixa tudo acertado. Amanhã o pessoal já faz a entrega pra você. E na segunda, tu continua a obra aí, ó. Hã? É isso aí. Conte com a Cogio Materiais para Construção e Acabamento. Ok, Mari? Ok, Gabs. É isso aí, ô, Roseli Amorim. Vamos falar aqui do esporte local? Vamos sim, Gabriel. Neste final de semana, acontecem as finais das séries A e B do Campeonato Municipal de Futebol de Piuí. No dia 20 de novembro, o próximo domingo, serão três jogos. Às oito horas da manhã, tem a final da série B, com o jogo entre os times Patrimus e Lyon. O árbitro da Federação Paulista de Futebol, Júlio Silva, será o dono do apito no jogo. Em seguida, por volta de 10 horas e 30 minutos, acontecerá o jogo entre os times Monjolos e Unidos da Fé para saber quem permanece na série A do torneio. Quem perder será rebaixado para a série B. Por último, às 15 horas, será a grande final da série A entre o Piuí Tênis Clube e o Arsenal. Neste jogo, o apito será do consagrado árbitro Ronei Cândido Alves, da CBF e da Federação Mineira de Futebol, conhecido por apitar a série A do Brasileirão. As três partidas serão realizadas no estádio Chico Alves, o campo do Atlético Piuiense. Uma novidade para este ano é que os troféus, que serão entregues aos campeões, vice-campeões, aos goleiros menos vazados e aos artilheiros terão os nomes de grandes personalidades piuienses, como forma de homenagear as pessoas que apoiam o futebol da cidade. O diretor do Departamento de Esportes de Piuí, Matheus Palinha, convida toda a população piuiense a comparecer no estádio Chico Alves, o campo do Atlético Piuiense, para acompanhar os jogos finais do Campeonato Municipal de Futebol de Piuí. A festa vai ser boa, hein? Com certeza. Com certeza. E os jogos aí, né, da série A e B, vendo aí quem será o campeão e quem será rebaixado, né, da série A para a série B. E os troféus também, né, com personalidades da cidade, muito boa ideia isso. Não é? Essa é uma homenagem merecida, né, Mari? A todos aí que apoiam o futebol de Piuí. Isso é muito legal, porque tem que ter, né, a gente fala sempre aqui que o esporte para a criança, para o jovem, para o adolescente é importante. Muito. Para tirar, né, de outras coisas que possam vir a puxar os nossos adolescentes, os nossos jovens. E então já começa aí no futebol, né, tanta criança, tanto jovem gosta aí de jogar, gosta de assistir. Então tem essa homenagem aí a todos que apoiam. É muito legal. Muito bom, adorei a ideia. Eu acho que vai estar uma delícia no final de semana, durante o dia, o pessoal vai curtir, vai ver os jogos, vai torcer, encontrar os amigos também, né, ter aquela resenha gostosa que o futebol traz junto. Maravilhoso. E outra, olha só, árbitro FIFA, gente. É, não é? É muito chique. É, e ele foi esse que é o... Esse da FIFA, ele... se chama Ronei Cândido Alves, ele é da CBF, ele que me deu o cartão amarelo e o cartão vermelho. Ah, é ele. Então não é da FIFA, gente, é da CBF. É da CBF. Isso, é que misturou as letras aqui. Eu girei a cadeira, misturou tudo. É ele que me deu aquele cartão amarelo e o vermelho são originais. E eu vou dar cartão vermelho pro Gabriel, porque ele só fica torcendo pro Cruzeiro. São oficiais, né, que você tá falando. É isso aí, Roseli, show de bola. Então, parabenizar aí todo o departamento de esportes aí da cidade de Pinhuí, que estão empenhados nesse campeonato e agora chegou a hora, né, da gente saber quem que vai continuar na Série A, quem que vai descer pra Série B, né, e bom demais ter esses árbitros consagrados aqui, apitando os jogos, né, sinal que dá aquela firmeza pros jogadores poderem jogar e tudo certinho, tudo correto ali, né. É isso aí. Porque a galera é profissional, é da área aí, né. E como a Mari disse, né, será um domingo maravilhoso, né, desde cedo, desde as oito da manhã e até a tarde, né, e temos ali, lembrando que temos ali o barzinho do Sheik, que oferece ali um refri geladinho, né, um tiragosto legal, uma cervejinha legal. Então, pode ir com a família que vai curtir bastante. É, um abraço lá pro meu amigo Sheik, o pessoal do Império do Sheik aí, que maravilha, e dando aquele suporte aí pra turma poder curtir um bom futebol e aí com o suporte do Império do Sheik, sensacional. Bora falar de times aqui da nossa região de Minas Gerais? Vamos lá. Sabe de quem que nós vamos falar agora? Sim, do Cruzeiro. Vamos deixar ela anunciar mais o Cruzeiro, não. É do Cruzeiro do meu amigo Zirinho, que está nos ouvindo hoje. Alô, Zirinho, um grande abraço pra você, obrigada pela sua companhia, com certeza nós vamos te convidar pra vir aqui falar um pouquinho do Cruzeiro com a gente neste próximo ano aí. Tá certo, então. O trabalho no Cruzeiro não para não, viu? A galera tá ali só se movimentando, Roseli. É isso mesmo. Enquanto os jogadores vão encaminhando seus destinos e aproveitando o período de férias, a diretoria e a comissão técnica trabalham preparando o time para a Série A de 2023. O técnico, Paulo Pesolano, falou sobre suas expectativas para a próxima temporada. Abre aspas. Será um ano em que teremos que reforçar os nossos esforços. Um ano de mais trabalho e muito mais difícil que esse. Precisamos que a torcida entenda que o ano que vem teremos que puxar mais, porque teremos equipes muito fortes. vamos ter mais resultados negativos, mas saibam que o Cruzeiro dará seu máximo. Fecha aspas. A preparação é necessária, já que para o ano de 2023 o campeonato mineiro será reduzido e ainda o time celeste estreia na Copa do Brasil apenas na terceira fase. Portanto, a Raposa terá poucas partidas antes de estrear pela Série A no dia 15 de abril. É isso mesmo. Eles estão sendo bem, bem assim, pé no chão, né? Pé no chão, bem realistas. É, bem realistas. Sabendo que vai ser difícil, vai ser, entrar na Série A eles estão acostumados... Ai, que horror. Estão acostumados na Série B. É, depois de três anos acaba acostumando, né? É, não, mas é verdade, ficaram um tempo ali na Série B e a Série A a gente sabe que é outro nível de futebol, é diferente e tudo mais, né? É isso mesmo. É, mas como você disse, eles estão aí bem com o pé no chão, bem realistas, que não será fácil e estão trabalhando bastante. Quero mandar um abraço também para o Walter Goulart, também. Eu acredito que ele seja atleticano, tá? Mas a gente está falando do Cruzeiro, isso aí tudo faz parte. Então, um abraço, Walter. É isso aí. Eu vou discordar um pouquinho do Paulo Pesolano aqui. Ele que me desculpe. Eu acho que quando você monta um time, você tem duas formas de ver o time ali. Aliás, três formas. O time pode não encaixar, não dá nada bem, não dá nada certo, porque ninguém jogou com ninguém, então a gente não sabe qual vai ser o entrosamento. O entrosamento pode dar ao mesmo tempo muito certo. Verdade. E pode ao mesmo tempo, ali, vou falar mais um, se está mais um aqui, pode que tenha que contratar mais alguém, porque algum contratado ali não encaixou no time. Então, eu vou discordar dele ali, que a gente vai mais perder do que ganhar, cara. A gente não tem como ver isso aí. Não tem como você antecipar ainda, se você ainda não viu o time em campo jogando. Então, você não sabe o entrosamento que o time vai ter ainda. Por mais profissional que você seja, o futebol tem isso daí, cara. Pode dar muito certo e pode também não dar. Com certeza, com certeza. Eu concordo com você. Eu achei um tanto quanto pessimista essa fala dele. A gente tem que ter o pé no chão. Sim, não vai contratar jogadores caríssimos e tudo mais. Beleza, eu concordo. Agora, você falar que, antecipar que você vai mais perder do que ganhar, meu amigo, aí você está de brincadeira com a torcida, né? Nossa senhora. É, ele disse que tem que reforçar os esforços, né? Ele já sabe aí que vai ter que correr muito aí, mas vai dar certo. Pedreira pela frente agora. É isso aí. Mas eu acho que o Cruzeiro vai ter um elenco bem interessante. Eu acho que eles estão preparando alguma coisa bem interessante para a gente ver na Série A do ano que vem, viu? É, até porque muitos jogadores querem fazer parte do time, do clube, né? Tem o clube como um clube de tradição, né? Bom, então, bom para trabalhar. Então, eu acredito que realmente vão vir bons jogadores, vão dar tudo de si. E esse ano, o Cruzeiro teve um crescimento enorme, né? Em todos os aspectos. A gente falou aqui várias vezes com o que o fenômeno chegou, já com um trabalho de marketing incrível, já angariou aí um monte de torcedores, que às vezes não eram sócio-torcedores, e agora conseguiu fazer com que o pessoal se filiasse lá e tudo mais. Então, eu acredito que as caraminholas na cabeça dele vão funcionar, viu? Então, é isso mesmo, Mari. É isso aí, então. Vamos dar essa frase do Pesolano aqui, ó. Vamos ter mais resultados negativos, mas vamos fazer assim, vamos jogar com a competência que o Cruzeiro tem, mesmo tendo resultados negativos, e um time não tão assim, né? Um time que está sendo preparado, que está sendo montado ainda. Vamos dar essa frase do Pesolano aqui para ficar melhor. Ok? Vamos lá, vamos falar do galão da massa aqui. Chegou a hora e a vez da gente falar do galão, alô, atleticanos de plantão, curtindo a onda oeste. Chegou a vez, meu querido. O Atlético, né, está com um foco aí, ó, na contratação de um novo técnico, Roseli. É, o mais rápido possível, viu, Gabriel? Já que todo o planejamento para a nova temporada depende do treinador. As opções favoritas da diretoria são os argentinos, Juan Pablo Voivoda e Eduardo Cudê. Voivoda até então fazia mistérios sobre o futuro e, além do Atlético, tinha interesse de Vasco e Corinthians, além do Fortaleza, de renovar o contrato. Hoje pela manhã, ele anunciou que realmente fechou a renovação com o time nordestino. O Fortaleza fechou com o treinador por mais dois anos e com uma boa valorização salarial. Já Eduardo Cudê, segundo informações de setoristas, está em negociação avançada com o Galo. Jorge Nicola, um dos jornalistas esportivos mais bem informados do Brasil, afirmou que conversou com uma fonte dentro do Atlético e que a negociação com o Cudê avançou nos últimos dias e é bem provável e bem avançada. Ainda segundo Nicola, o Atlético está negociando com o agente de Cudê, o Christian Bargarnic, o mesmo empresário de Voivoda. Nicola falou, abre aspas, é com ele que o Galo está negociando. O Atlético começou negociando com ele sobre o Voivoda. Não rolou. Agora está tentando o Eduardo Cudê. Fecha aspas. Vou te falar, viu? Esse Voivoda aí, pensa num homem sortudo, né, gente? Também disputado. Porque, ó, ele está disputado, aumentaram o salário e ainda vai morar em Fortaleza, mais dois anos. Ah, bom demais, né? Olha só, o Ceará, hein? Que isso. o galão da massa procurando essa peça aqui, eu acho, no meu ponto de vista, que é uma das peças principais aí do time, do elenco, né, velho? Que vem aí o técnico e o seu staff para repor aí algumas peças no time, fazer alguma nova contratação. Sempre que esses caras vêm para algum time, eles vêm com duas ou... uma ou duas indicações de jogadores de confiança deles ali. Sim. Então, o galo tem que adiantar esse processo aí o mais rapidamente, como você disse, né, para poder montar o seu elenco para 2023, né? Deixar já organizado, porque o quanto antes, melhor, porque aí você já tem um elenco junto ali, os jogadores já vão entrosando, mesmo que não em campo, mas já trocando uma ideia, conversando ali, que isso daí também é muito importante. Porque o tempo é curto, né, Gabriel? Janeiro já está aí, piscou, já chegou, né, que vem? Janeiro. E os jogadores vão ter um descanso, né? Tem festas de final de ano e fora que assim, querendo ou não, eles são jogadores, todo mundo está lá fazendo exercício todos os dias. Essas férias aí tem um tempinho também para adaptar de novo, para voltar a pegar ritmo de jogo, para perder aqueles quilinhos, aquela leitoinha que comeu no Natal, né? Os que estavam no departamento médico se recuperarem, né, totalmente. Eles vão ficar até 14 de dezembro, né? Começou agora em 14 de novembro as férias, um mês. Depois tem aí as festas de final de ano, que também estarão dispensados, mas o tempo continua sendo curto para eles poderem, então, resolver esse time aí que vai arrasar em 2023. o Galo é um timaço, entendeu? Quem não quer ser técnico do Galo? É. Todo mundo quer. Mas tem que ser um bom técnico, É porque tem também, né, o Laza Contana. Isso, mas tem que ter toda aquela exigência, né, que foi falado aí. Eles têm o tempo do Galo, eles têm que, né, estar vindo aí de uma fase não tão boa, né, estava lá em cima, caiu pra caramba. É isso aí, vamos torcer para o Galão se dar bem aí no próximo ano, né, cara, nos próximos campeonatos que vem vindo aí. Mas vai dar. Vamos falar da Seleção Brasileira, vamos falar da Copa! Eita! Pois é, ô Marisol, vou falar pra você e Roseli e pros nossos espectadores que hoje pela manhã a Seleção Brasileira fez seu último treino no CT da Juventus em Turina, Itália, onde se prepara para a Copa do Mundo. Amanhã o Brasil viaja até Doha, capital do Catar, onde continuará a preparação. Lembrando que a estreia brasileira será apenas dia 24 de novembro. Tite fez mistérios, aliás, mistério no treinamento de hoje. Deixou a imprensa acompanhar apenas o aquecimento dos jogadores. cerca de 15 minutos, neste que foi o quinto treino brasileiro na Itália. O técnico mantém sigilo sobre o time que o Brasil deve iniciar o Mundial contra a Sérvia. Nos treinos, durante essa semana, não se formou realmente um time que poderia ser considerado titular. Entretanto, o meio de campo com o Lucas Paquetá ao lado de Casimiro foi visto de forma recorrente. Essa formação poderia indicar a escalação mais ofensiva do Brasil, como utilizada no penúltimo amistoso antes do Mundial contra a Gana, quando Tite utilizou apenas Casimiro de volante para quietar um pouco mais recuado no meio de campo. Além dos meias, a outra grande dúvida brasileira é se Vinícius Júnior entra como titular ou não. Na maioria das vezes, Tite prefere utilizar mais Neymar pela esquerda e deixar Vini no banco. Porém, com o camisa 10 mais centralizado, ele pode optar por usar o jovem pela ponta. Portanto, está aí informações da seleção brasileira, Tite, naquele mistério todo, vamos ver o que vai acontecer, né? É muito jogador ali no ataque da seleção brasileira que são cinco estrelas, né? Que tem qualidade. É verdade, viu? A minha única pergunta e que eu não entendi muito bem é por que a seleção brasileira foi ficar na Itália, gente? Porque o Catar é um país extremamente quente, difícil as temperaturas de lá e eles poderiam estar lá mais tempo para começar a se adaptar também, né? Treinar em altas temperaturas com o sol do jeito que é porque tem um jogo que é uma hora da tarde, gente, da seleção brasileira. Uma hora da tarde. É muito quente, o Catar, todo mundo, a gente vê a imprensa, eu acompanho alguns jornalistas esportivos pelo Instagram e tal e isso é recorrente, eles reclamando do calor, que é um calor abafado, que dá até uma certa falta de ar, um mal-estar e tudo mais. Esses dias vi até um deles colocando que o ponto de ônibus lá tudo com ar-condicionado porque é impossível ficar na rua com aquela temperatura e a Itália não tem nada a ver, entendeu? Tipo, eu acho que a seleção deveria, tô falando aqui, não sei por que foi parar na Itália, mas eu acho que o normal seria a seleção brasileira estar no país para já ir se adaptando às altas temperaturas. Mas amanhã eles já vão para a Doha e vão ver como que vai ser a recepção deles lá e aí o jogo 24, então eles ainda têm um tempo para treinar lá no Catar. É verdade, Gabs, ontem a gente estava conversando sobre a seleção francesa, hein? Tá fortíssima, tá fortíssima a seleção francesa, viu? Eu acho que é uma das mais favoritas assim depois do Brasil, eu acho que seria a França. É, ontem a gente estava vendo ali a escalação e a escalação não, né? Os jogadores que foram convocados, olha, deu até um frio na espinha, viu? E a Argentina. É, forte também, fortíssima e a ser campeã, viu? Vamos ali no intervalo comercial rapidinho e voltamos com você aqui, ó, no nosso Onda Esporte no oferecimento Cogil, materiais para construção e acabamento. Onda Oeste Pois é, pessoal, estamos de volta na semana Onda Oeste multiplataforma aqui na sua sexta-feira e hoje aqui, ó, na área, eu, Gabrielzinho, Rosaria Mori e Marisol com o nosso Onda Esporte de volta em reta final, mas tem mais informações, viu? Onda Oeste Pois é, estamos de volta no oferecimento da Cogil, materiais para construção e acabamento para você que está construindo, está reformando, meu amigo, leve para sua casa aí, para não deixar a casa cair, não, materiais para construção e acabamento de qualidade e a Cogil oferece toda uma linha no alicerce ao teto para você aí, tá bom? Passa lá, troca uma ideia com o pessoal que vai atender você com papinho legal lá, pessoal gente boa, pessoal carismático, pode trocar uma ideia com eles lá, viu? E lembrando que tem um crediário facilitado também, então não perca essa oportunidade e a gente continua Roseli falando da Copa do Mundo aqui em Destaque. Isso mesmo, vamos continuar falando né Mari? É isso mesmo, a Copa do Mundo 2022 já começa neste domingo dia 20 de novembro. Ai, meu coração amigo. Como é tradição, o início do torneio será marcado pela cerimônia de abertura que começa às 12 horas, meio dia no horário de Brasília e o primeiro jogo do país sede que será Catar contra Equador às 13 horas, uma hora da tarde no estádio Albight. Até então, não se sabe todos os artistas que farão parte da cerimônia de abertura. Vários cantores foram especulados, mas negaram a participação. Apenas duas atrações estão confirmadas, o cantor Jung Kuk do grupo de K-pop BTS e o rapper Lil Baby. A transmissão do evento inicial do mundo será transmitido pela televisão, pela Globo e pelo Sport TV na internet. O Globo Play transmite a abertura e o canal Kazé TV também transmite a partida inicial. Hoje, uma nova notícia foi anunciada, diferente do que foi informado pela FIFA nas últimas semanas. A venda de bebidas alcoólicas não será permitida no entorno dos estádios. A família real do Catar decidiu hoje que a cerveja somente será permitida na chamada FIFA Fan Festival entre as sete horas da noite e uma da manhã no horário local e nos camarotes dos estádios durante as partidas. A FIFA divulgou um comunicado após o anúncio pelas autoridades do país e segundo a entidade a decisão foi em comum acordo. Abre aspas após discussões entre as autoridades do país e da FIFA uma decisão foi tomada sobre a venda de bebidas alcoólicas no FIFA Fan Festival outros destinos de fãs e locais licenciados retirando pontos de vendas de cerveja no perímetro dos estádios da Copa do Mundo de 2022. As autoridades do país e a FIFA continuarão a assegurar que os estádios e as áreas em volta apresentem uma experiência participativa respeitosa e prazerosa para todos os fãs. Fecha aspas. O copo de cerveja custará 14 dólares cerca de 75 reais o mais caro da história das Copas do Mundo. Caraca! Rapaz! Aqui no Brasil dá pra comprar uma caixa, hein? Nossa senhora! Ou duas, né? Olha, gente, mas o Joseph Blatter já tinha avalado, né? A escolha do Qatar foi um erro. Foi, foi mesmo. Dele? Foi um erro. E assim, eu não sei se isso ainda procede. eu vi em algum veículo aí de imprensa falando que eles vão liberar quatro cervejas por pessoa. Que isso? É, eu vi falando isso que era... Porque assim, lá é um país que é proibido, eles não podem beber pela religião, né? E tudo mais. Então, eles estão liberando quatro cervejinhas por pessoas. Eu não sei se isso ainda procede, mas eu vi em algum lugar falando isso. E aí, aquela coisa, né? Como é que não pode vender cerveja em torno do estádio, mas no camarote pode? Então, se você ganhasse um convite pra ir, você gostaria de ir na Copa? Nem de graça, meu amigo. Você vai de graça e gasta o que você ia pagar de ingresso e o que você ia calar. Nossa senhora. E tem mais uma coisa também, tem mais um detalhe. Eles mandaram um comunicado, eu estava conversando com o Daniel mais cedo, eles mandaram um comunicado para as jornalistas mulheres que não podem sair do hotel sem cobrir o joelho e os ombros. deve ser por causa do calor, né? Que faz ver que é mal. Puxa vida, é muita coisinha, né? É um país complicado, né? Muito difícil. Para você, para fazer um evento mundial, assim, Onde a mulher, principalmente, tem que ser subversiviente, né? Porque senão, pode dar problema. Pois é, foi um erro mesmo, viu? E eu acho que eles sabem disso agora, só que está tarde demais, né? Então agora é enfrentar lá e vamos para o calor de 40 e tralalá graus. Bora lá. E só quatro cervejas, viu? E 75 reais caro. Ô Mari, deixa eu falar para você aqui, ontem nós tivemos uma péssima notícia que foi divulgada, que o Ságio Mané, o segundo melhor jogador do mundo, no prêmio Bola de Ouro, não vai jogar a Copa. Poxa vida. O clube do atleta, o Bayern de Munique, informou que Mané precisou realizar uma cirurgia na cabeça da fíbula, que foi bem sucedida. Porém, no tempo de reecuperação do craque, não permitirá que o principal jogador da seleção de Senegal jogue a Copa do Mundo. Mané se junta a uma lista extensa de grandes jogadores, grandes craques que estão fora do Mundial. E são eles o Pogba, da França, por conta de uma lesão no joelho. O Nkoku, da França, sofreu uma entorce também no joelho. O Kanté, da França, também da França, está se recuperando de uma cirurgia na coxa. Marcos Reus, da Alemanha, uma lesão no tornozelo. E Timo Werner, da Alemanha, também sofreu uma lesão no tornozelo. Então, a gente está vendo que tem um monte de jogadores que dessa vez não vão participar da Copa no Catar. E eu estou olhando, observando aqui, que tem um bom desfalque aí na França. França e Alemanha, que bom assim, nossa, claro que não. Bom assim, bom para o Brasil. Com certeza. Vou falar uma coisa para vocês, gente, estou aqui procurando onde fica a fíbula. E eu achei, vou contar, é um osso da perna fino e cilíndrico que se localiza na sua região posterior. Esse osso se encontra junto a outro osso longo, a tíbia. um osso longo se define como um osso cujo corpo tem um cumprimento maior do que a largura. É isso mesmo, ele fica aqui, ó, todo mundo agora sabe onde fica a fíbula. Isso mesmo. Pois é. É isso aí, Roseli, sensacional. O que mais vale? Pena para a França, mas que bom para o Brasil. Isso, é isso mesmo. A gente tem que torcer para o nosso time mesmo, óbvio que a gente não torce para eles ficarem machucados, mas já que já está, vou mandando um beijinho. Beijinho, beijinho, tchau, pau, pau. É isso aí, a Verinha está mandando mensagens aqui, o Ellerson também mandou, o Tiagão participou com a gente. Olha. Deixa eu ver aqui, boa tarde, a Larissa, Ana Larissa também. A Verinha está falando que aconteceu um incêndio na Rede Globo e está passando na Record. O pessoal está o que, rapaz, incêndio na Globo. Deve estar acontecendo por agora, né, Vera? Pois é, ela falou que, ela mandou agora, nesse minuto, falando que está passando ali, e está sendo televisionado isso. É, daqui a pouco o plantão do Jornal da Onda vai falar sobre isso. Isso mesmo. Está certo então, sensacional. Roseli Amorim, um grande abraço para você, bom final de semana e a gente se fala na segunda-feira com a nossa bola aqui, na área e aquela resenha esportiva junto com toda a galera da Onda Oeste. Eu estou rindo aqui do Dinho, que ele falou assim, ó, cerveja nesse preço, comprar quatro tem que ser rico. Demais, hein? Valeu, Gabriel, obrigada pela companhia, valeu demais. Você está me cortando aí porque... Porque está alto aqui para mim. Ah, tá, é porque minha voz é muito, né, alta. Valeu, Mário, um abraço para você e a todos aí do outro lado, até segunda com Onda Esporte ao meio-dia, hein, meio. Obrigada, Roseli, pela companhia, valeu, Gabs, pela companhia da semana toda, um grande beijo para todos vocês, meus atletas preferidos. Valeu, pessoal, um grande abraço, vem aí o nosso querido André Freitas, o vulgo Pança, e vai sortear ingresso para você com o meu boi, hein? É isso aí, valeu. Onda West, você ouviu Onda Esporte.